E aí galera Vou fazer a demonstração aqui de mais um mod aí de Naruto pra vocês utilizarem Esse daqui irá fazer o CJ fazer uma espécie de Kuxayoshi no Jutsu aí, uma invocação de dois clones de Sasuke Para ajudar aí o CJ aí nos combates E esses dois clones de Sasuke irão atacar os seus oponentes aí com um Shidori nas mãos Então vocês façam a instalação aí direitinho Adicionando o Cleomods, o GTA 3.mg e os efeitos tudo que tiver lá E pra ativar o Jutsu, pra invocar aí, fazer uma invocação de clones de Sasuke Vocês apertem a tecla G Apertem e esperem E como vocês podem ver, eles já aparecem aí com explosões Esses dois Sasuke aqui, assim que eu atacar você, atacar um oponente aí, eles vão atacá-lo com um Shidori Então vamos fazer aqui Vamos atacar uma pessoa aqui Olha que bacana aí, eles fazem um Shidori Só toma cuidado aí, porque o Shidori também atinge o CJ aí, ó Já tá até diminuindo minha energia aqui Eita, olha, acabou pegando Continuar a demonstração aqui, ó Chamar eles de novo Apertando o G E eles já aparecem aí Vamos fazer eles atacar alguém aqui, ó Tá muito bacana aí, ó Eita, foi pro saco de novo E é isso aí, galera Quem quiser, é só baixar aí, beleza? Então Fui